Atenção, a criança, na primeira vez, a macra azul, mas com medo pesado. A macra azul, mas com medo pesado. A criança, é um pouquinho de um negócio, quando vai falar, se vai falar. Viva o negócio, quando vai falar, vai dizer. O meu irmão, 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 o meu irmão. Atenção, a criança, é um espaço, quando vai falar,levo, as pessoas, sua mãe, dito, a mãe, dito, a mãe, dito, a mãe, dito, a mãe. Obrigado.